Negras tormentas agitam os ares, nuvens escuras não nos deixam ver, e ainda que nos esparem a dor e a morte, contra o inimigo nos chama o... Olá, seus anarquistazinhos! Não me segura que eu vou falar. E o assunto de hoje é autogestão. Ó que diabo é isso mesmo! Bem, da maneira mais simples possível, é uma forma de gerenciar e executar diretamente o que lhe diz respeito. Como se diz alto, então se genifica que o ato de gerenciar e o de executar estão juntos e são feitos pela mesma pessoa em regime de democracia direta. Assim não tem chefe, diretor, gerente, patrão, presidente, agente estatais ou qualquer equivalente. Não há os que só pensam e os que só fazem, ou os que mandam e os que obedecem. Quem manda é a necessidade coletiva. Onde se precise, é necessário discutir, organizar, racionalizar sobre a situação com todos para todos, sem intermediários. A autogestão não pode ser confundida com controle operário, que mantém a hierarquia e o controle externo do organismo, ou da fábrica, algum organismo ou instância superior, como um partido político, por exemplo. Não deve ser confundida com qualquer forma de poder associado ao Estado ou ditadura do proletário. O uso de intermediários descaracteriza uma autogestão, porque não é direto e uma autogestão é ação direta e consenso geral. Essa forma alternativa de gestão, vem para acabar com algumas barbaridades que o capitalismo faz com a natureza, explorando-a freneticamente. Acabar com o exército de reserva e o desemprego e acabar com a produção voltada para o lucro. Inclusive de uma minoria dominante, onde deveria ser voltada para o bem-estar da maioria oprimida. A autogestão, no sentido que propomos, significa o controle dos indivíduos sobre sua atividade produtiva e a colocação dos recursos materiais e dos meios de produção. A serviço da satisfação das necessidades sociais e a substituição do Estado por organizações de indivíduos livremente associados. Veremos isso melhor em um vídeo sobre o poder popular. São exemplos de cooperativas autogestionárias em outros países. A famosa cerâmica Zanon, da Argentina, a editora anarquista Ack Press, dos Estados Unidos e a corporação Mondragon, do País Vasco, que é a sétima maior corporação da Espanha. Mas, e se nem sempre tivermos consenso sobre uma ação? Pelas graças da Beyoncé, ainda bem na não. Já que é importante que isso aconteça, pois são das discussões e debates que chegamos a um denominador comum. Essa prática só se aperfeiçoa com o uso. O seu não uso faz com que fique cada vez mais difícil aceitar opiniões divergentes e a prática de consenso se torne ineficaz. E não confunda. Trabalhar com consenso não é abrir mão de seus ideais, porque iria contra tudo o que lutamos. Autogestão é direta, é participativa, é consenso de ações. Isso só se aprende com ação, não tem outra escola, é cada um assumir a responsabilidade de seus atos em prol da transformação social. Assim desconfie quando ouvir ou ler autogestão, verifique se o partidos, os capitalistas, as igrejas não estão com cadeira cativa, manipulando a gestão. Fácil de identificar, geralmente só assumem compromissos com cartas marcadas ou não assumem sem passar por seus superiores. Isso não é autogestão, é uma ilusão de gerenciamento coletivo, mas controlado por interesses estranhos ao grupo. Acham que somos burros, incapazes, não acreditam que as pessoas possam se autogerir sem sua magna presença. Costumam dizer vamos consultar fulanos, cicranos ou pedir apoio ao comitê X do partido I. Se é autogestão, quem sabe é quem participa sempre, está lá para decidir e executar o que se assume, igualmente entre todos. Mas se um não sabe como faz Miriam, aprende. Ninguém nasceu sabendo. É uma oportunidade de aprender, e nunca é tarde para isso. Nós, como anarquistas, entendemos que aprender é nossa necessidade mais importante, sem ela, nada somos, além de uma massa de manobra, ao sabor do vento dos aproveitadores. Aprendamos sempre. Como costumo dizer e hoje mais do que nunca, muita tesão e autogestão. Como costumo dizer e hoje mais do que nunca, muita tesão e autogestão.